A mana tarda, mas a mana não falha. Na verdade, vídeo no domingo, né, é porque eu falhei, gente. Mas enfim, gente, eu acabei me enrolando e não consegui postar vídeo pra vocês ontem, no sábado, que é o dia que tem vídeo aqui no canal. Mas está saindo hoje, domingueira, tá todo mundo aí deitadinho de boa em casa, no sofá, na cama, assistindo Vitória Sena. Roda a vinheta que hoje é dia de recebidos da Shein. Estou só o braço. Olha isso aqui, pacote de looks lindos. Inclusive, meu look de Natal está aqui. Vocês estavam ansiosos pra ver o look que eu ia passar no final de ano. Então, eu vou mostrar o look de Natal aqui nesse vídeo pra vocês. Porque comigo não tem dessas. Vambora. Já vou começar, manas, com o lookinho do Natal. Porque eu tô assim, apaixonada. Decidi que esse ano eu passaria Natal de rosa. Por quê? Porque eu quis mesmo que eu goste de rosa e a sobrista tudo bem. Esse conjuntinho maravilhoso, todo caneladinho da Shein, esse cropped é lindo. A modelagem dele fica muito bonita no corpo. Mas a saia é miso, porque assim, a bicha é comportada. O estilo dela, meu amor, eu tô amando saia midi, vestido longo. Eu já falei pra vocês que eu tô nessa fase da minha vida, do meu estilo. É sobre isso? Bota aí a edição. Bota aí do lado pras managerem como ficou no corpo. Edição vulgo eu, né, gente? Depois eu mesma me xingo na hora de ficar editando. Peguei no tamanho M, ficou muito lindinho no corpo. Tem uma fenda aqui na lateral, que dá todo um charme pro look. A fenda não é muito no alto, tá, gente? Porque aí no vídeo pareceu que era bem no alto, mas não é não. Só sei que eu tô apaixonada nesse conjunto. E é esse conjunto que eu vou usar no Natal. Então a senhora já sabe a cor do meu look, é sobre isso. Esse conjunto azul eu peguei pra passar no ano novo. Que eu queria passar no ano novo de azul. Mas acontece que eu comprei aquele vestido prata, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Então provavelmente eu vou passar o ano novo com o vestido prata, tá? Mas esse daqui eu tô apaixonada. Essa cor de azul definitivamente é pura minha paleta, gente. Eu fico linda, linda, linda demais com esse tom de azul. Combina muito comigo. É um topinho de amarração, que dá pra você fazer vários tipos de amarrações. Ele é perfeito, mas a saia é longa. Essa saia aqui é maior do que a saia daquele conjunto rosa que eu mostrei pra vocês. Também tem fenda. Bota aí de som aí do lado pra galera ver como que ficou no meu corpo. Só que esse material ele é mais fino. Então marca mais, por exemplo, a pochete, né? A barriga marca mais. Só que da mesma forma eu achei muito bonito. Gente, se você tem barriga, se você tem pochete, você vai fazer o quê? Você vai arrancar? Se você não tem a possibilidade? Mamã, a turma surta. É a melhor coisa você, ó, se aceitar e usar. Você não tem que deixar de curtir de usar as roupas. Então assim, eu tô aprendendo a, tipo assim, é ignorar. É sobre isso, somos lindos e maravilhosos e é isso aí. Terceiro lookzinho também da Shein. Claro, né, minha filha? Recebido da Shein vai ser da onde? Da Shampi? Esse vestido é da coleção da Virginia, tá? Eu peguei três peças da coleção Virginia by Shein. E esse vestido aqui, foi um caso assim de amor e ódio. Por quê? Na parte de trás eu fiquei apaixonada. Bota o vídeo aí, edição. Eu fiquei apaixonada nele na parte de trás, mas eu não gostei dele na parte da frente. Por quê? Eu senti que marcou bastante a minha pochete, mas também nem foi muito por isso. Foi mais por esse detalhe que tem aqui. Agora tá na moda, né, gente? Esse trem aqui sobrando tecido no pescoço. Tá na moda, porque eu já vi vários vestidos assim. Aí tá em alta. Mas eu não gosto desse negócio. Parece que tá sobrando tecido aqui na frente. Mas enfim, né? Tamanho M. E, gente, a fenda dele é na parte de trás. Eu achei bonito, diferente. Mas eu prefiro fenda na lateral. Porque acho que fica todo um visual mais bonito na parte da frente do vestido. Eu gostei bastante desse vestido. Não sei quando que eu vou usar. Já é outra opção aí pro Natal, né? Mas eu não quero passar de vermelho. O cinza meio que eu quero passar de rosa. Então, assim, me deixa. Peguei um modelo de short jeans da Virgínia. Que, assim, eu apaixonei nele pela foto. E também no corpo dela ficou muito bonito. Corpo dela também, né, meus parceiros. Mas enfim, ele é um modelo cosbaixo, tá? Então ele é bem cosbaixo mesmo. O meu ficou bem larguinho em mim. Põe aí o vídeo pra vocês assistirem. Esse tamanho aqui é o size 30. Gente, só tinha esse, mas outro lá. Eu não tava entendendo nada sobre o tamanho. Eu peguei meio que na sorte mesmo. E ficou largo em mim. Mas também ficou muito bonito. Eu usei ele uma vez na rua à noite. Fui com a barriga de fora. Não me sinto muito bem. Principalmente por conta da minha cicatriz. Mas, assim, eu usei e eu amei esse short. Eu acho que eu vou usar mais ele com bório mesmo. Ou blusão. Só sei que eu achei ele a coisa mais linda, sabe? A bela vagem dele, a modelagem dele tá muito, muito bonita. Então, assim, quem gosta de sair com a barriga de fora também, esse aqui é um short perfeito pra vocês usarem com a barriga de fora. E quem não gosta, meu amor, a gente usa um bório, a gente tampa a barriga. Quem não gosta da barriga de fora, tampa a barriga. Mas esse short é muito, muito lindo. Já esse modelo, eu fiquei muito apaixonada, gente. É o short saia jeans da Virginia, da coleção dela. Que perfeição, meus amores. Juro. Que perfeição. Olha isso. Coloca o vídeo aí pro pessoal assistir, gente. Cara, ficou perfeito esse short. O tamanho dele, deixa eu ver aqui pra vocês. Size 30. Eu não entendi porque aquele lá, o size 30, ficou largo. E esse daqui ficou maravilhoso no corpo. Cara, só sei que eu amei. Eu apaixonei nesse short. Fica muito lindinho. Principalmente na frente, né? Não é aquele short que valoriza muito o grute. Aquela coisa assim que a gente gosta de um negócio maior. Mas ficou muito bonitinho no corpo. Dá pra montar vários looks bem menininha. E também tá bastante em alta a short jeans. Eu não sei... Short jeans não, louca. Tá bastante em alta a short saia. Não sei se vocês repararam nisso. Tô apaixonada. Tem dor bolsa atrás. Eu gosto de negócio que tem bolso. Que a Shein faz muita roupa com bolso fake. E isso me deixa irritada. Eu gosto de bolso. Então assim, tá aprovado. Isso aqui eu tô apaixonada. Última peça. Essa calça de alfetaria da Shein que eu amo. Eu tenho várias cores dessa calça. Literalmente. As calças de alfetaria da Shein. Vale muito, muito a pena. E eu comprei a vermelha. Vermelhinha. Bem de engombel. Papai Noel passou por aqui. É sobre isso. Esse tom de vermelho tá muito bonito. Sendo que vermelho não é uma cor que valoriza. Olha isso aqui. Nítido. Ó. Vermelho. Evidencia muito as minhas olheiras. Não me deixa bonito vermelho. Caralho. Olha isso aqui. Fazendo aquele teste. De colorimetria pessoal. Olha. Vermelho e eu, meu amor. Não combina muito. Eu não combina, mas eu pedi. Entendeu? Porque ano que vem eu acho que eu vou usar bastante. Gente, olha que legal. Essas calças de alfetaria da Shein sempre vêm com um botão reserva. Caso caia, você perca. Enfim, tem um botão reserva. E garota, vocês estavam comentando muito que o meu cupom da Shein de Vitória Sena não estava funcionando. E isso aconteceu com várias blogueiras, gente. Simplesmente a Shein praticamente desativou o nosso cupom. E várias pessoas não estavam conseguindo usar. Tipo, eu consigo usar o meu cupom. Só que várias pessoas não estavam conseguindo. Então assim, eu vou deixar um novo cupom aqui na tela pra vocês. Que eles disponibilizaram agora. Se do nada parar de funcionar, é porque eles estão dando louco. Eles ativam, eles desativam. Eles estão fazendo o que eles querem da vida deles sobre isso. Mas que fica aqui outra opção de cupom. Pra vocês ganharem 15% de desconto somente nas peças internacionais, tá? Então o cupom não funciona pra peças que são vendidas aqui no Brasil. Só lá fora, tá? Mas 15% é maravilhoso. Ajuda pra caraca. Então, manas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus últimos recebidinhos da Shein. Comenta aqui embaixo se você gosta de vídeo de recebidos. Porque aí sempre que chegar peças novas eu trago aqui pra mostrar pra vocês. E gente, fica tranquila que vídeo de maquiagem de Natal vai ter no canal. Maquiagem de Ano Novo vai ter no canal. Arrume-se comigo. Eu vou trazer aqui pro canal. Vocês estão me perguntando muito sobre conteúdos natalinos e de fim de ano. E vai ter tudo aqui, tá? Fica tranquila. Só fica aqui acompanhando o canal. Deixa bastante like no vídeo pro YouTube entender que tu gosta de mim. Porque ele tem que entender. Então pra ele entender, eu tenho que deixar teu like. Inscreva-se no canal que estamos rumo a 90 mil inscritos. Um super beijo. Eu amo vocês demais. Obrigada por tudo. E tchau e até o próximo vídeo.